Ele ouviu, o que ele fez, quem é que sabe, mano? Sacou? O que você não trata, irmão, o que você não fala é o papo reto. O que você não põe pra fora, mano, vai acumulando. Vai. Lembra que a gente tava conversando agora há pouco? Você contou a história? Aham. O que aconteceu com você agora há pouco? Sim. Aqui na nossa frente você não falou, mano, se eu não falasse, eu ia chegar na minha casa, eu ia falar... Eu não ia nem dormir à noite, mano. Por que você não falou? É. Amém, irmão, que foi só até esse limite que você... Que bom, né? Que bom. Que bom. Você precisava falar, mano, aquele bagulho, se você não falasse, faria mal pra você. E aí, graças a Deus, não aconteceu o pior, que foi um bagulho a mais, porque também... Aí depois eu me senti mal pelo bagulho. Puta, mano, estraguei minha... Às vezes você estraga até tua vida. Exatamente. Tá ligado? Por um bagulho. Agora ali, foi o papo reto, entendeu? Mandei o papo reto. Ele vai pensar duas vezes. Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei pra Isabel. Eu falei, ó, pronto, esse cara, daqui pra frente, ele nunca mais vai agir dessa mesma forma quando ele vê uma pessoa. Ele vai pensar duas vezes. Opa, será que eu não... Será... Puta, mano, tô... Tá ligado? Ele vai pensar. Com certeza ele vai pensar. E se ele não lembrar quando passar um vídeo seu no Instagram, no YouTube, ele vai olhar e aquilo vai nascer de novo dentro dele, irmão. Não, e outra... Ele vai relembrar cada palavra. E outra, tipo assim, Fifi, o... Às vezes, e aí, por exemplo, às vezes tu vai lá e agride a pessoa, aí o cara às vezes pode pensar. Eu tava certo mesmo, o cara que era um louco. É. Tá ligado? E aí não. E quem tá em volta, olhando? É. Ninguém viu o que aconteceu só, viu você descendo o bração. Já era, você que é o... O que que você tem? Você tem que pensar assim, Donas, hoje... É. A gente pensa assim na vida, mas digo hoje pra você porque você é uma figura pública. Hoje, dentro da construção que você tá fazendo na sua vida, com todos os parceiros, com todas as companheiras, companheiros, família, tudo que tá do lado. O que que você tem? É muito o que você tem pra pôr em risco? É bastante, eu acho bastante. Pelo menos é tudo que eu batalhei, né? A partir daí você tem controle, irmão, do que você põe em risco ou não. É isso mesmo. É claro que na hora, Gaiosso, eu não sou o melhor cara pra falar isso pra você, porque eu também, tem hora que corta, faz assim, ó, encosta um fio no outro, dá pane. Ser humano, né? Aí você fala, nossa, aí depois você se arrepende. Há quantas vezes eu já não me arrependi, já não chorei, mano, de ter feito uma parada e falado, nossa, pra quê? Que vergonha, mano. Que vergonha de mim. Que vergonha de mim. Não é vergonha do que eu fiz, é que vergonha de mim, assim, sabe? É até pior, mano. Exatamente, então eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, mas agora que a gente tá tranquilo, é bom conversar sobre essa parada, né? Porque quando você tá super irritado, ninguém quer escutar ninguém. Você não quer nem escutar. É. Então, quanto que a gente tem pra pôr em risco? É a hora de saber. É isso mesmo. Que domínio próprio, autoconhecimento, mano, esse trabalho da gente mesmo, quanto mais a gente mergulha dentro da gente, se conhece, menos a gente corre risco, irmão. É isso mesmo. A gente corre risco onde vale a pena. Você tava falando aí dos seus investimentos financeiros, você tá correndo risco, mas é onde você tem controle. Exatamente. Você não vai ficar assim, você vai pegar seu dinheiro e vai ficar assim enfiando em furada por aí, onde você não tem controle. Deus é mais. Você tem um parceiro aqui, um camarada, fala pra vocês, mano. Tem um negócio bom ali pra você. Tô com um investimento ali, um bate e volta, você põe 10, ganha 100. Fácil, rápido, uma semaninha tá na mão. Do nada. Parceiro do parceiro do parceiro. Que gostou aí, você vai? Você não vai porque você sabe o quanto vale. Isso nem se for parceiro, eu falo assim, é bom mesmo? Me mostra o seu. Pega pro C, faz aí tu. Fica rico. Fica rico aí, depois vai ver esse negócio aí. Exatamente. Não é porque... Domínio próprio, mano, autoconhecimento, é saber onde você põe o pé, onde você não põe, com quem você compartilha, com quem você não compartilha. É, muito importante isso aí. Energia é foda. Cês tão aqui todo dia, quem entra aqui, quem pisa aqui, irmão, deixa energia. Quem fala com vocês, deixa energia. Isso aqui é o lugar sagrado de vocês, mano. Sacou? Cê falou tudo, Fifi. Por isso que eu não gosto de... Quando eu sinto que aqui tá ficando bagunçado, muita gente entrando, porque o pessoal acaba vendo, ah, pô, é o Donas, ah, é o Gui, pô, é o Cris, é os moleque lá, é o Valentino, é os moleque do Grau. Porque tipo, todo mundo quer colar, tá ligado? Só que é o que cê falou aqui, querendo ou não, é o nosso templo sagrado, mano. Aqui tem investimento de tempo, que eu acho que é o principal, a gente investir nosso tempo, nosso trabalho, dinheiro investido, tá ligado? É muita coisa, nós se dedica pra deixar um bagulho organizado e aí, por exemplo, no começo cê falou um bagulho, assim que a gente começou a reformar, deixar aqui redondo, mano, bagulho aqui, tipo assim, tinha o podcast na terça, na quarta, eu chegava aqui, tava uma zona, mano. Tipo, o nego comia pizza e largava em cima da mesa de sinuca, o cara não tinha pachorro de jogar o bagulho no lixo, tá ligado? Os bagulhos jogados no chão, ó, tive que escrever, viado, proibido, lixo no chão. Pequeno ainda, né? Tá ligado, viado? Porque eu me saí e falei, mano, eu não sou escravo de ninguém, eu também não quero que ninguém, não quero pagar uma mulher pra limpar. Eu quero que as pessoas tenham respeito pelo bagulho, tipo, beleza, eu sei que vai sujar, eu sei que vai, não tem problema cair o Guaraná, não tem problema, velho, não tem problema. O problema é quando cê vê que tá faltando com respeito, tipo, o cara tá, ah não, lá é do Donas lá, ele tem dinheiro pra pagar pra alguém limpar. Não, mano, ninguém é empregado de ninguém. O que que custa tu pegar, tu sujou o copinho? Jogue ali no lixinho, tá ligado? Ou deixa aqui no cantinho, daqui a pouco tu joga, não tem problema. Quer fumar um cigarro? Fuma e bate a cinza na porra do cinzeiro, não precisa bater a cinza no chão, tá ligado? E é uns bagulhos simples que vai incomodando a gente, querendo ou não, isso contamina o ambiente, viado. O ambiente, aqui o ambiente é vivo, tá ligado? Nós sentimos, por exemplo, quando, principalmente quando aqui tinha menos pessoa, eu ia viajar, voltava, parecia que tinha morrido o espaço, tá ligado? Porque ficava, tipo, uma semana sem ninguém vir, cê chegava, tava, tipo, até frio o lugar, tá ligado? A energia lá embaixo. Aí volta aquele bagulho, tá ligado, cê chega aqui, nossa, que bagulho da hora, tá ligado? Que bagulho legal aqui e tal. Então, mano, o bagulho, cê vai jogar no chão, vai fazer o bagulho e contamina o ambiente, não é da hora, tá ligado? E tudo que, tudo que é demais é sobra, né, viado? É errado, mano, tá? Muita gente, tá errado, mano, muita bagunça, tá errado. Falar muito alto, falar muito baixo, tudo que é extremo faz mal, mano. Falar demais. Essa parada aqui, se você beber demais, sobrecarrega, mano. É, isso mesmo. Tudo dentro do que tem que ser feito.